Eu te pertenço Daste-me a alturas de incenso Mas a tua vida não Um povo Claves no rio E tardes com o teu machado As tábuas do meu caixão Um povo Claves no rio E tardes com o teu machado As tábuas do meu caixão Um povo A ver Caído de fenda Quem cumpre o teu chão sagrado Mas a tua vida não Pode haver Quem te defenda Quem cumpre o teu chão sagrado Mas a tua vida não Quem cumpre o teu chão E chama-me-me rogada, e chama-me-me drogada Na sala de tão escovada Nem sabe como se chama Nem sabe como se chama Fora no mago furtada É que é a mais alta na alfada É que o sol e o mariflame Acorda-me rogada Acorda-me rogada Mara no mago furtada É que é a mais alta na alfada Nem mesmo na madrugura Ninguém confere com ela Ninguém confere com ela É que o alto da janela Tão cedo o beijo diz Mara no mago furtada Tão cedo o beijo diz Mara no mago furtada E a sua coxa amarela É a paz imensa que eu sou Não me perdoa, não me perdoa Não me perdoem mais do que ela Não me perdoem mais do que ela E a sua coxa amarela É a paz imensa que eu sou Mara no mago furtada Mara no mago furtada E chama de madrugada E chama de madrugada São o mago furtada Os ferros da sua cama Os ferros da sua cama E a sua coxa amarela E a sua coxa amarela E a sua coxa amarela E a brilhar sobre Lisboa E a sua coxa amarela 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 E a sua coxa amarela